Boa noite, hoje dia 13 do 10 de 2016, é um imenso prazer estar aqui com vocês, quero deixar bem claro que não vim buscar nem um pouco, nem um pingo de glória por meu nome, eu estou de pleno acordo com o senhor Edício Paiva, do jornal Brazilian Times, nós não devemos usar o nome de Deus em vão, jamais usa o nome de Deus em vão, quero deixar bem claro aqui, eu não sou nenhum pastor, sou um ser humano, um pecador em busca da minha salvação, mas na hora das minhas inspirações, se eu tenho vocês aí e que eu posso falar pra vocês, tentar fazer vocês felizes, pois eu sou um palhaço, não estou aqui pra engrandecer o meu nome, não estou aqui para glorificar o meu nome, porque o único que é digno de toda glória, toda honra, somente ao nosso senhor Jesus Cristo. mas as pessoas quando vêem um programa, elas têm que analisar do começo ao fim, não é pegar um pedaço do programa e já deduzir o programa todo, a minha intenção do meu programa é em ajudar, ajudar aquele que realmente precisa, aquele que está passando por necessidade, aquele que está passando por dificuldade, todos nós passamos, todos nós passamos, por uma hora boa, por uma hora ruim, para mim poder ajudar você, você tem que me ajudar para ajudar a você mesmo, pois eu estou aqui colocando tudo o que eu sei, toda a minha inteligência, que Deus me deu para prestar conta com vocês também, porque primeiro eu presto conta com ele, depois com vocês, meus fãs, engraçado que hoje eu fui mostrar o meu programa para uma pessoa, a pessoa tirou o retrato do meu telefone, que é onde estava o meu site, dudu.dudu.alegria, me pediu um retrato, me pediu um retrato comigo, eu tirei, me deu um papel e pediu para me dar um autógrafo, tornou meu fã, tornou meu fã, é mole, mas beleza, assim sou eu, trato bem a todos, meus amigos, estou aqui pedindo a vocês, que ajude o programa a ajudar vocês, se você souber, ou se você mesmo, que estiver querendo cometer suicídio, não faça isso, meu amigo, não assina seu caminho para o inferno, não, porque isso só vai te levar ao inferno, a desunião, entrega na mão de Deus, que tudo você terá, entrega na mão de Deus, que tudo será selecionado para você, obrigado e tenha um bom dia, aqui do programa Dudu Alegria, com vocês todos os dias, juntinho de você. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela paciência, pela tolerância, obrigado meus amigos, meus colaboradores, obrigado a todos vocês, caros ouvintes, a todos vocês que estão me assistindo, muito obrigado, obrigado pela consideração, obrigado por você refletir, obrigado por você estar vivo, obrigado por você existir e estar aí do outro lado, prestando atenção em mim, muito obrigado. São poucos minutos o meu programa, mas o suficiente para transmitir a vontade de Deus, não é minha vontade, não estou aqui para juntar riquezas na terra, não, não quero nada na terra, quero que minhas riquezas sejam todas no céu, por mais que nós passamos por situações aqui, não, não quero nada, nada aqui na terra, e sim no céu, no céu eu botei, porque eu trabalho para isso, esse é o meu trabalho, tentar conquistar, pelo menos se quer um barracãozinho lá no céu, se eu já tiver o meu barracão, estou insatisfeito, insatisfeito. Então, está aí a minha mensagem de hoje. Pare, pense, antes de sair falando qualquer asneira, antes de ficar usando, às vezes, o nome de Deus em vão, pensa, pensa duas vezes, pois assim é a vida. Mais um agradecimento do Eduardo Leva, Eduardo Busca. Eduardo Leva nos hospitais, clínicas, aeroportos, cinemas e muito mais. Não deixe de entrar em contato com esta companhia há 30 anos na praça. Eduardo Leva, Eduardo Busca. No telefone 781-888-0376. Eduardo Leva, Eduardo Busca. Com vocês. Tudinho, tudinho. Tudinho, tudinho. Todos os dias. Aqui, do programa Tudo Alegria. Mas é esta a minha palavra de hoje, ok? Entregue todos os seus desesperos. Não cometa suicídio. Não vá para o inferno, meu amigo. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Escuta este palhaço. Hoje eu estou de cara limpa, Humberto Miranda. Mas amanhã nós vamos fazer aquele trabalho. Você ainda vai me produzir, broda. Mas, para isso acontecer, eu preciso de verbas para poder pagar vocês. Sem verba pagar vocês, como que eu vou ter um programa decente para o rei? Não. Eu estou fazendo, simplesmente, vídeos caseiros por enquanto. Mas, no futuro, o programa Dudu Alegria terá seu estúdio. Terá pessoas aplaudindo. Terá pessoas contemplando os seus prêmios. Porque o programa Dudu Alegria dará também prêmios. Obrigado a todos vocês, colaboradores. A todos vocês, patrocinadores. A todos vocês, sponsor do show Dudu Alegria. Muito obrigado pela consideração de todos vocês. Daqui uns dias, o meu programa terá uma hora ao vivo. Diretamente do YouTube. Diretamente do YouTube. Uma hora ao vivo. Uma hora ao vivo. Terei várias pessoas, estarei entrevistando várias pessoas da comunidade brasileira, comunidade americana, comunidade locais, hispana e muito mais. Eu estarei entrevistando meus amigos, repórteres, meus amigos dos jornais, meus amigos presentes em minha vida. Eu vou entrevistar todos vocês aqui, diretamente do programa Dudu Alegria. Para você participar de meu programa, entra em contato com a produção do programa Dudu Alegria. No telefone 781-888-0376. Obrigado. Hello?